Fala galera, aqui é o Vagabos. Mano, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Uno. Já vamos iniciar, cara. Estou aqui com o Petty, o Bruninho e o Richard. Ah, meu nome é Azman, chama-me. Fala aí, Grisal. Fala aí, Richard. Petty. Eu vou embora. Vamos lá. Nossa, mesmo. Só existe uma coisa nesse baralho. Nossa, que jogo bosta. Não, não. Agora tem a opção de entrometer-se. Agora tá louco. Não tem 7-0, né? Não, não tem 7-0. Acho que não. Beleza, meu irmão. Não, tranquilo, né? Petty tá full azul, né? Petty tá full azul. Vocês me respeitam? Ah, Petty. Ah, não, cara. Caralho, vem com essas cores aí, cara. Ah, sim, todo mundo tem que trocar de cor agora. Tranquilo. Só eu que não tenho nada preto na mão, né? Beleza. Beleza. Invade minha privacidade. Ah, mas esse entrometer-se é muito bom. Vai, Petty. Tá, será que já vai acabar, né? Nice. Ih, acho que já temos o ganhador, hein? Nossa senhora. Ah, não me vem com essas cores. Ah, não. Ah, não. Acho que não temos o ganhador. O baixinho? Ah, ele tem um mais 4 na mão. Ah, não. Deixa o amarelo. Ele não tem o amarelo. Ah, acabou, acabou, acabou. Entregaram, entregaram o jogo. Ah, vocês são muito cagados. Eu tinha pra punhar. Não, não, não. Não tem como. Eu já vou pescar 40 de uma vez, cara. Olha isso. E o sócio não confia na calma? Meu Deus. Até travou aqui, cara. Até travou aqui. Primeira pescada certa do dia. Não, não. Já tô com 11 casas, vai. Vamos tudo a merda. Vamos, travou essa porra. É o melhor PC, né? O melhor PC, né, cara? Ah, ele pegou mais 4. Certo, né? Meu Deus. Meu... Ah, não. Opa. Fiquei claro que eu ia ter na mão, hein? Ah, calma aí. Ah, tu tem um 4. Não é possível. Tem mais 2 aí. Será que é inverto? Será que é inverto? Ele tem vermelho ou não? Não tem, ele não tem. Ele não tem. Não tem? Ó, vou na calma. Não tem. Ele não tem azul. Eu não tenho. Falou, galera. Entendi, gente. Eu não tenho. Certo. A gente é azul, tchau. Ah, ele não tem vermelho. Ah, não é possível. Ele não tem vermelho. Deixa vermelho. Eu tenho vermelho. Só que seja gentil. Não, trava. Ô, vocês têm mais 2? Tenho. Tenho. Eu tenho. Eu vou quitar. Eu vou quitar. Se a gente tiver aqui... Eu vou tomar no... É, ele podia ter mais 2. Ah, que cal. Melhor cal. Opa! Eu vou... Ah, não, patch. Opa! O seu burro. Não, velho. O cara é muito bom. O que é isso, velho? Eu cliquei onde não foi nessa caralho, velho. Tá muito travado essa merda. Ah, GG. Tomar no cu, jogo de zeraçado. Ah, olha o que o cara me faz, cara. Ah, o cara me joga um 9 vermelho, cara. Ah, não. Ah, GG, pede isso aí. Ah, GG, baralho. GG, vermelho, cara. Não tem vermelho nesse jogo. Beleza. Beleza. O que o número você quer? O que o número você quer? Dois. Três. Sei lá. Nice. Não. Ah, velho. Eu vou ficar lhe entregando, Gil. Meu Deus, White! Cinco? Tem tanta coisa pra jogar. Vocês têm mais dois? Não. Eu tenho. Ah, não. Beleza, tô no momento em silêncio. Eu tenho, eu tenho. Não, eu tenho, não. Tô me entendo. Alô? Alô, alô. Vamos, Curiçata! Não, não. Ó, ele tem uma galera, cuidado. Ué, trairado. Aqui, hein? Facebook aqui? Nossa. Eu tava... Meu Deus. Ô, Burnin, olha a carta dele. Olha a carta, olha a carta. Eu não tava... Eu não tava ouvindo ninguém, velho. Ué? Olha a carta. Cinco verde. Cinco verde. Ô, gente, tem qual número pra tocar? Cinco verde, cara. É o ala, shopping, caralho. A pinga da puta errou, vai shopping. Alalalalala. Para, sete e oito, quem vai? Alala. Gente, como assim? Só sete e oito, cara? Só sete e oito. Já tem sete e oito. Pô, nem desafia. Não desafia, aí eu vou foder com ele. É cinco verde, tô falando? Burnin. É... Não, louco. Cinco verde, cinco verde. Eita, cara. Desafia? Desafia? Ele tem? Vai. Cinco verde. Ah, vocês não prestam, velho. Oi, gente, como é que tu só tinha pouco número, cara, aí? Tá fujo, cara? É, vida, né, cara? Estela... Vai lá. Hum, sou eu, velho? Uhum. Oito. Ah, mano. Nossa, velho, meu jogo tá uma bosta. Aqui tá horrível também. Cara, invadiram minha privacidade. Meu celular vibrando. Mensagem do Guga, né? Abraço pro Guga. Abraço. Guga disse. Beleza, Guga? Continua assim? Beleza. Ah, é assim, é só colher aí que tá apertando, tô sentindo. É o Guga, cara. Vou até mandar mensagem pro Guga. Tô sentindo tá aqui, né, Fete? Vá, tá louco? Os caras tão old demais, velho. Olha isso, cara. O Gabis vai ganhar, velho. Óbvio, né, cara? Óbvio. Não, mas ele não tem vermelho. Ele não tem vermelho. Só manter que ele não tem vermelho. Tenho certeza que ele não tem vermelho. Oi, Guga, você tá no meio do vídeo do VADGADES. Fala pra ele mandar um áudio. Fala pra ele mandar um áudio. Ô, Guga, manda um áudio aí. Eeeeee... Ah, meu amor de Deus. Beleza, Pety. Pode ser que eu anotei aqui no meu caderninho do... Não tem o azul. Não consegue proceder? Meu Deus, quem que joga oito em pleno do Espírito 7? Ah, o cara pesca de primeira, velho. Respeita a minha história. Tem que tá com o tamanco na moto deles. Tamanco na moto deles? Pode ser que isso. Não, não, não. Eu cliquei. Eu cliquei. Pelo amor de Deus. Nossa. Ah, mano. Isso é sacanagem. Foda-se. Nossa, ele só tem amarelo e vermelho, cara. Só amarelo e vermelho. Sim, velho. Tô desde a primeira rodada só com amarelo e vermelho. Os caras mandando no azul. Que sacanagem. Obrigado. Ó, gurizada. Sério, é um minuto de silêncio? Um minuto de silêncio? E aí, gurizada. Salve, salve, vagabes. Ah, velho. Que? Cicada. Nice. O cara invade. Não. Já perdi, já perdi. Beleza, gur. Beguga, não. Beleza, pode crer. Caraca, o cara é muito cagado. Não pode ser. Eu vou pescar. Eu vou pescar, calma aí. Mantei, mantei, mantei. Ele tem mais quatro, GG. Mantei amarelo? Mantei, mantei, mantei. Tá. Richard, tem mais quatro aí? Não. Beleza. Ah, ele tem mais quatro. Beleza. Óbvio que ele tem, né, velho. Óbvio que ele não tem. Ah, falou. O cara só tem verde e azul, mano. Que que é isso, cara? Se eu jogasse meu mais quatro e colocasse amarelo e tu jogasse teu, ele ia pescar dez. Relaxa, velho. Relaxa. Meu Deus, o cara só tem vermelho e azul e o Richard. Só diga isso. Beleza. Ah, velho. Eu não tenho verde. Ô, Pet, bota o vermelho e o amarelo que o Richard não tem porra nenhuma. Não, não, matei, matei, matei. Não, eu vou me vingar do Bruninho. Nossa, o Bruninho. Do futebol. Olha como ele vai. Eu não esqueci aquela partida do Rocket League, velho. Eu vou me vingar, Titi. Ah, pode, pode se vingar. Eu sou cruel mesmo. Ah, beleza. Então, o que que eu te fiz? Ah, não, não, não. Ok, ok. Não, não tenho. Não, não. Não, não. Olha esses caras. Ah, beleza. Beleza. Não, não, não. Eu coloco a cor, não dura uma rodada. Se alguém trocar de cor, eu quito. Eu troquei. Valeu, Brizada. Desfalamos. E eu vou de novo. Ah, meu caralho vem com nove, mano. Pra desruir, cara. Eu só tenho uma cor na minha mão. Só uma cor, literalmente. Tudo preto. Isso, até amarelo. Óbvio. Ah, velho. Eu tava sem as mãos. Ué, ué. É deficiente. Beleza, meu irmão. Troca de cor, cara. Por favor. Pelo obsequio do senhor. Isso que dá pra ficar com a mão no saco, né? Não, cara. Não coloca essa cor aí, não, cara. Ah, desse cara, mano. Só vale seis? Ah, meu pai. Ah, mano. Olha aí. Esse cara, velho. Culpa do Guga, né, velho? Não, não. Não, não. Eu queria fazer isso. Eu ia fazer isso. Não. Toca de cor, velho. Não. Como eu amo esse burlinho. Fica aí sem jogar, Richard. Não. Imagina a gurusada que tá ouvindo agora. Tá vendo o... Onde não. Onde sim. Hum, hum. Valeu, Richard. Falou. Opa. Mais. Beleza. Já em vocês dois, então. Ah, barra kit aqui. Obrigado. Música. Pula de novo, pula de novo, pula de novo. Boa. Nice. Olha esses caras. Ah, eu já não tenho, velho. Fino. Oh, ele também não tem. Meeeeee. Não. Jogaram fino, gurusada. Ah, pra que vermelho. Oh, alguém vai se ferrar. Meia Deus. Ah, não. Isso é eu. Certo que sou eu. Ah, não, velho. Não, cara. Ele é trifazido, né? Certo que sou eu. Você é bandido, né? Certo que sou eu. Você é bandido, né? Ah, cara. Ah, não. Ah, te ajudei um monte antes. Fez pra me trocar de cor. Tô aqui. Essa aí, essa aí. Não, se eu ganhar, pula cagada. Oh. Pesca aí. A gente só tem azul, cara. Não tem... A gente só tem azul e verde, cara. Tô falando. É nice. Nossa, eu cliquei errado, velho. Ah, trolei. Trolei, mano. Já tem pulado, né? Sim. Tem um vermelho, hein? Não. Os caras tão com duas cartas, velho. Tô com... Ele não tem vermelho. Nuuu. Invadiu. Ele não tem vermelho, eu sabia. Nossa, o cara pescou uma, velho. Ele só tem verde e azul, mano. Ele só tem duas e azul. Tô tento. Tô tento. Fode-se. Coloca vermelho, ele não tem vermelho. Não tem vermelho, não tem vermelho. Mas o Betty tem vermelho, Betty tem vermelho, velho. Ah, é? Mas tem que trincar com o Richard, né? Nossa, cara. Não, não. Vocês se puxam, né, cara? Ah, beleza. Então pode ferir. Ele não tem vermelho. Você é um retardado mental. Eu escolhi vermelho pra te ferrar, né, louco? Isso, isso. É porque é burro mesmo, eu acho. É. E agora, gurizada. E agora, gurizada. Qual que eu tenho? Qual que eu tenho? Entregaram, pô. Entregaram, pô. Ferrou. Me... Ah, velho, eu não tenho verde, velho. Vai acabar com um de 74 capos. Entregou, entregou. Nossa, cabo. Ah, não. Olha, ele não tem verde. Ah, cara. Ele não tem verde. É amarelo, ele tem cabo. Será? Será? Não é bem nada. Não, burlinho. Não, você foi retardado. Meu Deus, que retardado. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Hoje não, gurizada. Eita. Caralho, cara, que retardado. Não, 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 não. Essa aí, o cara... Não, não, não. Level 27, hein? Não, não. O cara é full sedex, mano. Tem como, cara? Full sedex? Opa, quem é? Como? O que? Onde? Qual cor... Vai aqui. Burlin, caiu? Vai jogar, pete. Eu tenho que jogar? Ah, é? Você tem que jogar, né? Eu ia ficar brisando. Pelo amor de Deus. Eu tenho que ficar brisando, galera. Ah, não joga. Ah, beleza. É nóis. Eu adoro esses raids do Richard. Ele só fica... Vai, olha como ele vai. Olha como ele vai. Eu vou morrer. Beleza, agora eu não tenho vermelho. Ah, velho. Os caras estão aqui em vermelho, cara. Amarelo. Nossa, eu cliquei antes, hein? Cliquei antes. Nossa. Nossa, cara. Os caras estão poderosos. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, cara. É muita cagada, cara. O que isso, Curizada? Que isso, Curizada? Isso é minha senha ali, Pet. Os caras estão de controle. Pegou. Burra? Pegou, ele pegou. Opa. Que ada puta. Ah, beleza. Não, muda isso aí, muda, muda. Não, vamos tomar no cu de vocês, não é possível. Hoje não. Ele tem amarelo, ele tem amarelo. Não, eu acho que eles tinham. Não, eu tenho tudo. Ah, vem mais que tá fácil. Pode vir mais que tá fácil. Obrigado. Olha isso, eu pesquei 14 cartas, o cara pesca uma. E foi mais 4, só posso. Certo. Vai, pet. Sim, o cara tem 4 cartas, tem 10. Tu pega, pula eu pra ele descartar. Então, pega muito pra gente. Só pra gente fazer team prego. Ah, mano, tá entregando. Tá entregando. Nossa, eu vou entregar pro Vagabris também agora, só de ótimo. Não, pet, eu entreguei pra ti, velho. Cus e sal. Nossa, os caras param de pescar. O marco tá fácil. Ah, mano, esse Vagabris gosta de fuder com todo mundo. Menos com só 7, né? Não, eu li 12 cartas, só. Esse é problema teu. Eu só sim. Vai vir pra mim, eu tô ligado. Pode, pode tacar. Vou desafiar. 10. Nossa, o cara não tem amarelo. Ah, não é possível, cara. O cara não tem amarelo. O Bruninho tem tudo, menos amarelo. Bruninho, por favor. Se me acharem, nossa, né? Vamos ser uns mitos. Ah, tá louco. Ah, não. Não, eu fui, eu fui, eu fui. Ah, caraca. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O baixinho? Só eu que não tenho número repetido, mano. Olha isso, cara. Olha isso. Os caras não param. Foi de novo, certo? Não. Olha que eu vou invadir a privacidade, hein? Oh, que vacilo. O Agabus não continuou o team play, velho. Beleza. Não precisa jogar. Muita cor. Ah, eu fui. Ah, não. Olha isso, cara. Beleza. Beleza. Meu amor, tio. Ah, não. Vai vir pra mim, velho. Eu tenho certeza, cara. Ah, vai tomar. Não. Não. Meu Deus. Não. 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 Inverte isso aí, pelo amor. Inverte. Só inverte. Só inverte. Só inverte. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Não é possível. Tu é muito açougueiro, velho. Não importa. Não, cara. Não, não. Não. Mano, o vídeo vai ser ando por aqui. Depois dessa eu não gravo mais. Valeu, grisada. Falou-se. Aquele abraço.